Olá, tudo bem com vocês? Hoje vamos preparar essa pizza super recheada com essa massa bem prática, massa folhada de pastelão de forno. Temos um tabuleiro, colocamos um papel para assar ou pode ser papel manteiga. Colocamos a massa de pastelão, você encontra em supermercados, tem de várias marcas, pode ser redonda ou retangular. Vamos colocar nosso frango desfiado, esse frango estava no congelador, vou deixar aqui na descrição como eu faço para cozinhar e desfiar esse frango e eu tenho sempre no congelador como coringa, sempre que eu preciso está prontinho para usar. Você pode refogar numa frigideira com os temperos que você quiser ou temperar diretamente aqui na massa. Eu coloquei uma pitada de sal, pimenta, salsinha e cebolinha fresca. Já ligamos o forno para pré-aquecer a 180 graus. Vamos colocar rodelas de abobrinha. Como a abobrinha tem bastante água, ela vai ajudar a trazer umidade para o frango, além de deixar a nossa pizza mais gostosa. Vamos temperar essa abobrinha com pimenta do reino, acrescentar as rodelas de tomate. Tenho duas bolinhas de mussarela de búfala, que sobrou de outra receita, mas geralmente eu uso a mussarela comum para colocar nessa pizza. Pode usar também pedacinhos de queijo cheddar, o queijo da sua preferência. Parmesão também fica ótimo. Salsinha e cebolinha fresca. Faça uma pequena dobra na bordinha da massa para que o recheio não saia na hora que for assar. E aí é só dar uma apertadinha que ela vai fixar. Leve ao forno a 200 graus de 25 a 30 minutos. Retiramos do forno e olhem que delícia! Massa super crocante e com muito recheio. Finalize com manjericão fresco e regue azeite. E essa é a receita de hoje. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de dar aquele like para nos ajudar e se inscrever aqui no canal. Essa pizza é uma explosão de sabores. Até a próxima! Tchau, tchau!